Seja bem-vindo ao podcast do Povos e Línguas On The Road. Sempre estamos em países diferentes procurando missionários brasileiros que estão fazendo trabalhos relevantes. E hoje eu estou na cidade de Forli, na Itália, para entrevistar Nathan Andrade. Nathan é um missionário, filho de missionários também, e tem feito um trabalho relevante através das profissões. Seja muito bem-vindo, Nathan. Muito obrigado, Breno. Muito obrigado. Uma alegria estar aqui contigo. Lembro que a gente gravou bastante tempo atrás com Povos e Línguas. Foi muito bom e tenho certeza que hoje vai ser melhor ainda. A pergunta para você hoje aqui é uma pergunta muito interessante para quem tem filhos no campo, como eu. Para todos os missionários que já estão, tem seus filhos, filhos da terceira cultura. Como é ser um missionário, filho de missionários, hoje na Europa? É bem interessante que quando eu era criança e os meus pais ainda não eram pastores, não eram missionários, eu sempre me perguntava como era ser filho de pastor, ou como era ser filho de um jogador de futebol, ou de qualquer outra profissão. Quando os meus pais foram consagrados a pastores, eu descobri que era a mesma coisa que antes. Não mudou nada. E eu até pude ver com os meus olhos que a educação rígida que os meus pais tiveram comigo foi algo que me ajudou e também vi que outros pastores talvez não tinham o mesmo tipo de educação com os próprios filhos. Então eu tive essa linda oportunidade de crescer no evangelho. Eu conheci a história do meu pai, a história da minha mãe, o chamado missionário deles, e a gente sempre teve o sonho de ir a missões. Então era algo que já estava no coração da nossa família antes mesmo da gente ser missionários e verdadeiramente deixar o Brasil para ir para uma nova aventura com Deus. Hoje a gente tem aí uma descrição que a gente fala que são os filhos da terceira cultura. Você viveu mais tempo na Itália do que no Brasil. Como que é ser filho de missionários e ser hoje um filho de terceira cultura? Ou seja, seus pais têm uma cultura do Brasil, levam isso muito forte. E você também tem essa paixão pelo Brasil, mas você é italiano, a sua cultura, a maior parte do seu tempo. Você viveu aqui, vive aqui. Como que funciona? Como que é você relacionar com dois países, duas culturas? Sim, é bem legal. Hoje eu reconheço que é bem legal e é uma dádiva de Deus muito grande. E muitas coisas que eu vivi, muitas coisas que eu conheci não teriam sido possíveis se não fosse através de toda essa experiência transcultural que eu venho vivendo ao decorrer da minha vida. E no início foi muito difícil, porque eu cheguei na Itália, a gente foi morar no norte da Itália, numa cidade bem pequena, sofri muito preconceito. Mas a pior parte foi numa época que a gente voltou para o Brasil por um curto período. E não sei quem, não sei como, na escola descobriram que eu era italiano. Eu vinha da Itália e começaram a me chamar de gringo. E aquilo, para mim, foi muito pior de todas as outras coisas que me diziam na Itália. E naquele momento eu reconheci, eu não sou italiano, mas agora eu vejo também que não sou brasileiro. Então eu me senti meio que fechado no meio do oceano. Não pertenço à Itália, não pertenço ao Brasil e não sei direito o que eu sou. E isso mudou muito a perspectiva sobre a minha identidade e que só foi transformado quando, com 14 anos, eu fui para um acampamento para filhos de missionários na Espanha. E lá a gente aprende o que é ser uma criança de terceira cultura. E a terceira cultura é a cultura que a gente forma como filho de missionário ou filho de um empresário que vai para outro país, um filho de um militar que vai para outro país. Ele vai crescer com uma cultura do seu país natal ou do país de nascimento dos pais, que vai ser a primeira cultura, e a cultura do país ou dos países onde essa pessoa viveu. E essas duas culturas, ou mais culturas, nesse ponto em que se encontram, formam essa terceira cultura. Então, no meu caso, eu tenho elementos da cultura brasileira, eu tenho elementos da cultura italiana, e talvez eu não pertenço nem a uma nem a outra completamente, mas, ao mesmo tempo, eu consigo me comunicar bem com as duas culturas, eu consigo ser entendido e me fazer entendido pelos italianos e também pelos brasileiros. E não sempre um ou outro vão me reconhecer na cultura deles, mas eu vou ter essa facilidade de comunicação, eu vou ter outras vantagens, por exemplo, aprender línguas. Eu tenho um amigo que fala sete línguas e a cada dois anos ele mudava de país, sendo filho de missionários. Eu também vou ter uma vantagem, que é ter um Deus mais grande. Não no sentido que Deus seja mais grande para mim do que é para uma pessoa que nasceu e foi criada num mesmo país, mas eu tive a bênção, a oportunidade de ver o agir de Deus em diferentes culturas, em diferentes maneiras. Então, isso aumenta a minha perspectiva. Você me fez até lembrar que eu queria até indicar esse livro, que chama Criando Filhos Entre Culturas, da Alícia Macedo, que é um livro super interessante para quem gosta e tem trabalhado essa ideia de sair do país. Não precisa necessariamente ser missionário. Para quem quer viver fora, é muito importante ler esse livro. Você me lembrou, porque quando eu estudei isso na Escola de Missões, estudei esse livro, foi muito importante para a construção da educação dos nossos filhos. Agora, você é um missionário que nós estamos chamando aqui no podcast, inclusive quando nós falamos com a sua mãe, com a Nívia, e foi um podcast muito interessante. Ela disse sobre a questão da sua profissão, que nós já estávamos falando sobre essa nova onda missionária. E a nova onda missionária vem através de profissionais em missões, de negócios em missões, de ONGs, de ajudas a trabalhos humanitários. Como que é você ser um missionário agora através da sua profissão? Para quem não sabe, o Natal é formado em Relações Internacionais, é uma profissão extremamente estratégica para a Europa, para a relação da Europa, como missionário para você. E como que funciona isso na sua vida? Eu vejo assim, o ser missionário é algo que Deus escolheu para a minha vida desde criança. Uma coisa que os meus pais me ensinaram e foi muito importante para a minha vida e para a do meu irmão também, é que o nosso chamado nunca foi o chamado dos meus pais. Eu nunca me senti como a mala dos meus pais, que eles carregavam pelos países. Mas eu me senti parte do chamado que eles diziam, o chamado de Deus para a nossa família. E eles sempre nos envolveram muito em todas as decisões e mudanças que fazíamos. Isso foi muito importante para mim. E mesmo na escola, na universidade, eu fui um missionário, porque eu levava a palavra de Deus com o meu testemunho, com a minha vida. Eu ia para estudar, né? Mas é parte de quem eu sou, porque eu sou um discípulo de Jesus. E quando a gente é um discípulo de Jesus e a gente tem a nossa identidade em Deus, a gente sabe que Jesus nos deixou uma missão. E a nossa missão é ir por todo mundo e fazer discípulos. Então, quando eu estou indo para a universidade, quando eu estou indo para o meu trabalho, para a minha escola, eu sei que primeiramente eu não estou indo para fazer o meu trabalho, mas eu estou indo para ser quem eu sou. E eu sou um discípulo e eu vou fazer discípulos. E o meu trabalho desenvolvido com excelência é uma consequência da identidade que eu tenho em Deus. Isso eu acho que é importante e fundamental para todo cristão. Se a gente reconhecer a nossa identidade em Deus, vai ficar muito mais fácil a gente viver e pregar o evangelho, porque não é algo que a gente vai estar ali, ah, tá, agora eu vou pregar e vou fazer uma performance, ou agora... Não, mas a gente vai vivendo no dia a dia. E voltando a falar de escola, vou contar um testemunho bem rapidinho. Quando a gente gravou em Riete, foi uma cidade onde a gente morou por 10 anos. E na escola média eu tive um grupo de amigos, que somos amigos até hoje. E alguns meses atrás, um desses amigos que está morando em outro país agora, ele me ligou, fez uma chamada de vídeo e disse, Natan, eu quero falar contigo. Porque durante a escola, tu sempre falou de Jesus e eu meio que ria da tua cara, nunca levei a sério. E como tu sabe, a minha vida foi terrível por alguns anos, mas hoje eu posso dizer que eu quero te pedir perdão, porque eu vivia nas trevas, mas agora eu vivo na luz. E eu fiquei maravilhado com aquela notícia, com aquele testemunho. Ou seja, seu testemunho. E às vezes a gente planta uma sementinha do reino de Deus, que a gente só vai colher daqui a alguns anos. Interessantíssimo. E me conta aqui sobre a questão da sua profissão. Você formou em Relações Internacionais? Eu me formei em Relações Internacionais. Hoje trabalho com refugiados, então trabalho em uma ONG como assistente social. E também já trabalhei em escola ensinando crianças e também foi uma experiência incrível. E eu vejo trabalho como algo que tem que ser prazeroso. Eu acho que cada um tem que achar um trabalho onde se sinta à vontade com aquilo que faz. E também reconhecer que é uma oportunidade que Deus nos dá. Pessoas que Deus nos dá para que a gente possa discipulá-las. Como você pensa fazer missão através da sua profissão? Você quer levar isso adiante? Você deseja trabalhar, suponhamos, na ONU? Entrar mais para esse mundo? Como que você tem enxergado isso dentro do seu ministério? Eu gosto muito de política, de Relações Internacionais, Relações Entre Países. Então eu tenho orado sobre isso e tenho pedido a Deus conexões estratégicas para poder entrar nesses lugares. Tem pessoas que nunca vão entrar numa igreja para assistir um culto. Mas elas vão estar lá no trabalho delas. Elas vão estar lá na reunião do partido político. Elas vão estar lá naquela reunião de negócios. Elas vão estar lá fazendo business. E a gente tem que saber que se Deus colocou um desejo no nosso coração, é tudo para a glória dEle. Então a gente tem que saber também chegar nos lugares para trazer a mensagem do reino de Deus para essas pessoas. Eu te fiz essa pergunta sobre profissionais em missões porque no Brasil a gente ainda tem aquela ideia de que o missionário precisa largar tudo e ir para o campo missionário e viver de oferta, e viver da ajuda da igreja. Isso não tem nenhum problema, isso não é pecado, mas também Deus tem feito com que várias pessoas que são chamadas para missões se envolvam através, com campos missionários, através de profissões. Como que você está desenhando o seu chamado? Como que Deus tem colocado as coisas para você uma vez que você é formado em relações internacionais? Você tem trabalhado para ir para a área da política, trabalhar com assuntos internacionais? Como que funciona? Sim, eu creio muito nisso, né? É verdade, a gente pode largar tudo e ser missionários, mas tendo uma profissão a gente evita muito perrengue também. E a gente passou por umas bravas sendo missionário raiz também, e eu sempre tive convicção do chamado de Deus, mas eu sempre disse, se eu puder não sofrer tanto no aspecto financeiro, eu gostaria de estar fazendo outras coisas também para ajudar a me manter. Então, por isso eu penso assim, o trabalho, ter uma profissão é muito importante para todo mundo que me pergunta, ah, cara, eu quero ser missionário, tenho algum conselho, eu sempre digo, estuda alguma coisa, tenha uma profissão, saiba fazer tendas, como o Paulo fazia, isso vai te ajudar. Sempre a gente tem que depender de Deus pela provisão financeira, mas depender de Deus não significa que a gente não tenha que fazer a nossa parte para poder estar inserido na sociedade pregando o evangelho de uma maneira efetiva, porque aquilo que uma profissão traz também é uma certa dignidade e te traz para um círculo social, onde outras pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, que nunca iriam na igreja de outra forma, estão e você vai ter a oportunidade de demonstrar o reino de Deus para essas pessoas. É interessante, porque muitas vezes nós pensamos que a profissão vai atrapalhar. Eu já ouvi falar até pessoas assim, ah, se Deus te chamou para fazer isso, você não pode ter uma profissão. Mas, na verdade, como você disse aí muito bem, o próprio apóstolo Paulo, ele ia através do mandato que Deus tinha dado para ele, de fazer missões, mas ele ia através de uma profissão, que era fazer tendas. E durante até muito tempo, essa expressão de fazedor de tendas ficou um pouco pejorativa, ficou muito mal utilizada. Ficou assim, a pessoa faz qualquer coisa, qualquer bico para se sustentar. E você falou, e aqueles que não querem fazer isso, que vivem ali esperando o apoio da igreja, de pessoas, como você usou a expressão, passa muito perrengue. E, às vezes, o sofrimento, quando ele é desnecessário, que talvez é mais uma questão cultural de se fazer missões, que propriamente a vontade de Deus. Então, é claro que também para você ter uma profissão que você possa desenvolver essa profissão em outro país, vai exigir um outro caminho. Você vai ter que realmente ter um bom currículo. Então, as coisas são complexas. Mas não é impossível. Na verdade, hoje a gente tem visto vários profissionais, cristãos, que estão vindo para a Europa. A minha igreja mesmo, hoje, tem aproximadamente 40 casais na Europa que estão trabalhando com pequenos grupos, estão fazendo um bom trabalho. Muito bom. E eles vieram através da profissão. Ou seja, um é engenheiro, o outro é chefe de cozinha. Então, a gente vê que realmente é uma plataforma que te faz, como você falou muito bem, não sofrer tanto perrengue. Porque você sofrer no campo missionário por causa de recurso financeiro, às vezes a gente pode se organizar melhor e conseguir. É verdade. Acontecer, né? Fazer acontecer. Mas e como que é? Você hoje é formado em Relações Internacionais. E qual que são os seus projetos? Sim, hoje eu estou fazendo um mestrado de Política e Economia Internacional. e eu tenho alguns sonhos assim. Eu quero... Estou orando, na verdade, para Deus me conectar com as pessoas corretas que me levem, me empurrem para o meu destino profético. Eu creio muito nisso, né? Que Deus, ele não coloca sonhos no nosso coração por acaso. Mas a gente tem que acreditar no sonho, saber que entre o momento que a gente tem um sonho, chegar a realizá-lo, tem todo um processo que pode ser muito diferente daquilo que a gente espera. Mas nesse processo a gente também pode e deve conhecer as pessoas estratégicas. Assim como foi na vida de José. Ele teve um sonho. O processo foi longo, foi duro, foi triste. Mas nesse processo, mesmo num lugar mais escuro da vida dele, ele teve a oportunidade de se conectar com pessoas que deram a possibilidade que ele se pudesse conectar ao seu destino profético. E aí